Kelvin! Aiara! Kelvin! Angu! Aiara! Kelvin! Kelvin! Angu! Angu! Kelvin! 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 Eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que eu comprei no mercado de misturinha, né? Mistura pra semana. Aqui eu tenho bisteca suína, bisteca de porco. Tem R$10,91. E o quilo tá saindo R$16,89. Aqui tem carne morida. Peguei apenas R$8,00. O quilo tá saindo R$32,00. Aí aqui tem salsicha, querendo fazer um cachorro quente, sabe? Então eu peguei, deu R$4,91. O quilo tá saindo R$8,00. Aqui tem assim em pedaço, deu R$13,20. Eu tô querendo fazer uma sopinha de mandioca. Aí pegamos dois hambúrgueres. Desse aqui da Perdigão. Foi R$1,19, isso é o custano. Aqui tem linguiça. Essa daqui é linguiça de costelo. O quilo tá saindo R$26,00. Deu R$17,00. Gente, eu fiquei abismada. Ó, quatro gomos de linguiça. Né? Quase R$18,00. Aí aqui tem pernil de porco. Que o quilo tá saindo R$15,89. Deu R$12,78. Gente, eu sempre pego de R$12,00, R$13,00, sabe? Porque tá tudo caro, né? Aí também peguei... É... R$2,30, né? Esse aqui, ó. E desse. E eu vou mostrar pra vocês o total que deu. Eu também peguei um danone. Ele tá lá na geladeira. Ó. E o total dessas coisinhas básicas deu, ó... R$85,98. Gente, deixa eu achar aqui. Dentro tá... Pernil, ó. Senha, senha, hambúrguer, bisteca, filezinho. Eu peguei esse filezinho aqui, ó. Ó. Filezinho empanado. Deu R$8,89. Só que eu já fritei pro moço. Gente, vocês acreditam que veio apenas dois pedaços? Então R$90,00, só isso aqui, né? Fora o danônico, o danônico eu passei a ser parado. E eu vou mostrar pra vocês algo que eu comprei, tá? É fora essas coisas. Que eu marquei da revista da Irmã da Igreja e chegou hoje. Eu comprei essa cestinha, né? Pra mim tá organizando as coisas do Kelvin. Aqui dentro, sabe? E comprei esse joguinho de tapuairzinha. Vamos ver como ela é? Aí, meninas, ó. Já abri já. Essa aqui é a maior, né? Essa daqui é a média. E essa daqui é a pitiquinha. Foi três par por R$12,00. Eu gosto sempre de comprar essas tapuairzinhas aqui, gente. É sempre bom a gente ter, né? Lembra se eu mostrei pra vocês o hambúrguer? Eu peguei dois. O danônico que eu peguei foi esse aqui, ó. Custou R$3,49 dessa marca que eu botava. E eu peguei pra dar pro Kelvin pra gente tomar. Eu dou bem pouquinho, viu, pra gente? Mas eu não dou gelado, né? Óbvio, eu tiro da geladeira. Depois eu dou. Então, o danônico a gente pegou. Tudo bem com vocês, gente? A gente tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Vocês viram que eu já introduzi o vídeo que eu nem gravei pra vocês, né? Acabei que nem gravando pra vocês a introdução. E tava arredando o meu, meu marido. Lu! Ai, não sei se deu pra gravar ainda. Mas, enfim, gente. Comecei o vídeo que eu acabei que nem introduzindo pra vocês, tal. E eu vou dar continuidade pra vocês. Se vocês gostarem, deixe bastante joinha. Já se inscreva aqui no canal. Se caiu aqui por uma cara de paraquedas, se inscreva no canal pra me ajudar, tá bom? Compartilhe com os amigos. E sem demais delongas, né? Eu vou dar continuidade aqui. Tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar alguma coisa pra vocês que a gente pegou lá na farmácia municipal, né? Esse aqui é pro bebê, ó. Porque é o baracetamol. Aí aqui tá a identificação, né? Que ele sempre marca. Cinco gotas de seis, seis horas. Se dor ou febre, né? Simeticona. Cinco gotas em oito em oito horas. Gente, falar pra vocês. Isso aqui é contínuo, que a gente sempre pega, né? Mas isso aqui é uma porcaria. Não vira nada, né? Pro calvo não vira nada, nada. Popoca nenhuma. Aí isso aqui eu acho que eu vou dar ele pra minha mãe. Porque a minha mãe sempre tem... Isso aqui é até bom porque é paduta, né? Até bom a gente em casa. De pirona. Isso aqui é a vitamina dele, né? Ó, essa daqui. Ele tá tomando essa daqui, ó. É uma gota ao dia. Ela chama de tio. E eu tava dando pra ele... Ah, por evite. Eu comprava, pagava cinquenta reais. A última vez que eu passei no pediatra, me recomendou essa, né? E foi até bom que pelo susten, né? Não precisa economizar já cinquenta reais. Isso aqui, ó. Daqui é meu, né? Gente, a de pirona que eu dou pra ele... Eu dava essa daqui, né? De vez em quando eu dou essa. E a de pirona que eu dou pra ele é essa daqui, ó. Maxalgina. Maxalgina. Ó, é de pirona monidrotada. Custa dez reais, como vocês estão vendo aqui, ó. É muito boa também, ó. É de frangoesa, tudo, ó. Tem adesador, doma e miel só pra ele, né? Se necessário. Então, foi essas coisas que a gente pegou na farmácia municipal. Ó, o bebê tá aqui dormindo. Tá dormindo ali bem pleno. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, né? Ó, eu comprei essa cestinha, como vocês virem no vídeo. Ó. Aí ficou assim a organização. Eu comprei esse shampoozinho aqui de camonila. Aqui tá o creme, o ruta álcool. A escovinha, né? Essa daqui é uma pomada, né? Muito boa. Aí tem essas coisas aqui, gente. Coisinhas básicas. Aqui tá o lenço, pomada, né? Aqui tem uma esfrada ali. É um lenço que eu comprei. Tá aqui, ó. Muito bom, viu, gente? Que cheirooso. Ele tá de 8,75. Tô falando baixo porque ele tá aqui. E eu gostei bastante dessa caixinha. Ah, eu não falei pra vocês, mas eu comprei, ó. Nenê dente, que o dentinho dele tá querendo já apontar. Ah, as coisinhas de remédio dele básica, gente, ó. Lufical. Ibuprofeno. A de piloninha, sabe? Sim, ficou bem organizadinho, né? Tá vendo? Aqui essas coisas que eu tenho que guardar aqui dentro e fechar. Ó, com o tarentinho dele. Aí eu coloco aqui no pontinho. Ó. Porque as pomadas, gente, que eu uso até o último, né? Ai, ai. Aqui é só fechar. Aqui é uma toquinha dele pra você dar pra lavar. Então ficou assim, meninas. Ó, aqui é tudo roupinha que eu separei. Que não serve mais nele. Já foi doado um monte, ó. Isso aqui é tudo sapatinho. Tudo que não serve nele. Ó, quanta pilha de roupa, ó. Aqui tem mais roupinha aqui no chão. Meninas do céu. Olha o caminhãozão que ele ganhou. Olha o puta caminhão que ele ganhou do meu pai. Aquele pequenininho. Aqui é a banheirinha dele, né? Ignora aqui a bagunça. Ali é a cadeirinha também que ele ganhou. Uma cadeirinha novinha, né? Aqui é um monte de sapato que eu preciso veriguar, né? A maioria serve nele. Aqui, ó. Tirei mais coisas pra doar. Eu vou doar pra minha prima. E eu vou mostrar pra ele como... Pra ele, ó. Mostrar pra vocês como ficou a organização aqui do guarda-roupinha dele. Ó, ficou desse jeito. Vou no seu carro. Ó. Ficou desse jeito. A outra parte. Ó. Aqui são todas as camisetas dele. Aqui são calça, brisinha de frio, calça, calça. Então, ficou assim. Ah, eu não mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar. Ó. Ali é dois macacão que ele usou quando ele saiu do hospital. Então, vou guardar, né, gente? Pra sair da maternidade dele, o macacãozinho que eu usei. Aqui eu vou guardar tudo. Ó. Essa parte... Essa página aqui... Essa página... Essa parte aqui tá bem vazia, ó. Ali é... Essas duas cilheiras que tem aqui, ó. Ali, ó. É bóris. Ó. E esses aqui é tudo bóris de manga longa. Esse daqui, ó. Manga curtinha, assim. E esses dois aqui tem aqui a manga longa. É que eu ponhei pra cá. Então, essa página aqui, ó. Essa página, essa parte ficou bem vaziazinho. E eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem aqui no varal, tem mais roupa. Ó. Pra vocês verem aqui no varal, tem mais roupa. Ó. 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 Cês tão vendo, ó. É três varalzão de roupa. Tudo roupinha dele. Ó. Lá atrás tem mais outro varal. Aqui tem um, ó. Um. Esse, né. Esse aqui. E aquele lá de trás, ó. Com a roupinha até no final. Né. E a maioria dos bóris de manga longa tá aqui, tá, meninas? É a dois was was. Obrigado.